Música Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e eu estou aqui para vocês, mais uma gameplay de BBB de cima Então se você está animado para essa segunda edição, já dá logo um joinha, se inscreve no canal para me ajudar a chegar a 3 mil inscritos E me siga nas redes sociais que você está aqui embaixo na descrição Bom, sim, bem rápido, eu construí a casa e com certeza essa foi uma das casas mais bonitas que eu já fiz E não, eu não peguei ela na internet, peguei e decorei só, não, eu construí até as paredes, eu construí tudo Eu só simplesmente peguei no terreno A gente está no terreno de Winterbug e essa é a casa como vocês estão vendo por fora E ela é linda, vocês podem ver né, ela é muito bonita E olhem a vista, olhem onde a gente está, a gente está bem diferente para o mar, olhem essa vista Olha, olhem isso, olha até que a casa se localiza, que coisa perfeita, olhem isso Os brothers ainda não entraram, eles estão aqui ó, mas olhem essa vista, que coisa linda, sério Está muito bonito, lá tem uma casa também, mas uma casa qualquer Agora, essa vista para a casa está muito linda, então os brothers vão ficar aqui, eles não vão poder sair da casa, é claro né Mas, enfim, agora eu vou mostrar a casa para vocês Aqui fora, eu vou mostrar primeiro por fora, aqui tem esse jardim, aqui nessa parte de cima, então olha que coisa linda Tem esse jardim aqui, e eu amei esse jardim aqui Aqui, me dêem ideias do que botar nesse canto aqui, porque eu não sei, né Eu só botei essas árvores aqui de folha seca, elas também clareiam de noite, então eu resolvi botar Mas aqui ficou um pouco fácil, porque eu não sei o que colocar Aqui, eu botei essas coisinhas aqui ó, essas bandeirinhas, uns banquinhos para eles sentarem, conversarem Então ó, olha que bonitinho que ficou, as bandeirinhas Aqui tem um relógio, o quarto do líder, que está aqui, e é muito bonito, vocês vão ver daqui a pouco Aqui tem mais folha seca Aqui tem essa partezinha aqui de piscina, né, churrasqueira Tem banheira, tem hidro Aqui tem a piscina, aquele coisa lá atrás, que eu resolvi botar porque eu achei bonito Então aqui é a piscina, que é essas bolhas aqui, eu amei Ó, mais folha seca, ali tem árvore, então aqui E aqui tem umas plantinhas ao redor Aqui tem aquela plantinha lá, que dá para fazer o baoba e tudo mais, que eu botei E aí tem uma fogueira Então, aqui fora é isso, não tem mais nada E se faltou alguma coisa, deixem aqui nos comentários, deem sugestões de o que fazer Porque ainda tem muito terreno e eu não sei o que fazer Mas enfim, agora eu vou mostrar a casa para vocês Primeiro andar, vamos lá Quando você entra na casa, você dá de cara com isso aqui E eu adorei, deixa eu botar as paredes que eu quero que vocês vejam com paredes Então ó, e eu amei isso aqui Como é Natal, eu resolvi botar Essa aqui é a única parte da casa que é decorada para o Natal Então eu botei isso aqui, ó, um monte de presentinho, árvore Eu adorei essa entrada Então, quando acabar o Natal, eu não sei o que eu vou fazer com essa decoração Não sei o que eu vou fazer nesse lugar aqui Mas por enquanto, quando é Natal, eu botei essa decoraçãozinha de Natal bem no meio aqui da entrada Então essa aqui foi a entrada Aqui é os brothers Então olha, aqui são todos os brothers E conforme eles vão sendo eliminados A luzinha deles apaga Tipo, vamos supor que o Vitor foi eliminado Eu vou vir aqui, desligar essa luz e ó Ele fica sem a luz e o resto fica tudo com luz Entendeu? Então... É, aqui é isso Aqui é os brothers, né? Eu vou mostrar cada foto para vocês Ó, temos ele Eu não decorei os nomes ainda, tá? Então... E eu acho que... Peraí, deixa eu ver como é que era o nome dele mesmo O nome dele é Anderson Esse aqui é o Danilo, não é? Danilo O outro é o Frederico e o Vitor, tá? E a outra é a Sueli Daiana A Spencer E a Dina Então, ó Esse aqui Como é que é o nome dele que eu já esqueci? Eu sou assim, Anderson Então esse aqui é o Anderson Ó, a foto do Anderson O Danilo O Frederico O Vitor A Sueli A Spencer A Diva E lá atrás a Ana Então todos estão aqui nas fotos, ó Todos eles estão aqui E ficou assim Agora eu vou mostrar a sala para vocês E a sala tá a coisa mais do mundo A sala fez nas cores de verde, laranja e verde água Então, olhem essa sala Que coisa linda Sério Peraí, deixa eu botar as paredes, por favor Olhem essa sala, que coisa linda Laranja, verde e verde água E eu amei essa sala Então ali ficou a sala Aqui eu botei uma mesinha de computador Já que eu não sabia o que colocar Então eu botei essa mesinha de computador E a sala ficou assim E aqui nessa parte da sala Eu botei um bar Que eu achei que combinou Então a sala tá toda combinando E eu adorei a sala Sério, a sala ficou muito linda Aqui, entrando nessa porta A gente tem o confessionário E eu finalmente achei a luz Que pisca no chão Essa aqui, ó A outra não piscava Eu tava viajando Mas enfim Não tem TV Porque quando eles sentarem A gente vai poder ver bem o rosto deles Então aqui é o confessionário Esse aqui é o banheiro Verde, água e roxo e rosa Então, ó Aqui tem um banheiro Olha que lindo esse banheiro Com os aquários aqui Vou até comprar peixe já Enchei totalmente de peixes E enchei totalmente de peixes Pronto Botei peixe Então aqui Aqui é um banheiro normal O que mais? Aqui Agora os quartos As melhores partes Aqui é o quarto festa Então, esse aqui é um quarto Que a pessoa acorda já dançando Acorda já na balada Tem até uma cabine de DJ aqui Pra quem quiser tocar Então esse aqui é o quarto festa Vai faltar duas camas Então duas pessoas vão dormir na sala No último Big Brother Acho que eu vi isso Também aconteceu isso Então, ó Esse aqui é o quarto festa Ó, tem o guarda-roupa Tem as camas Aí aqui tem essa divisória aqui E quando você passa pela divisória Tem a festa Então vai poder fazer várias festas no quarto Então vamos ver quem vai ser Os mais festeiros no quarto, né? Aqui tem o quarto assombroso Ó, tem uns quadros ali na parede Que se mexem Tem... Ó, tem dois guarda-roupa Então esse aqui é o quarto assombroso São quartos temáticos, né? Então E a cozinha é aqui, ó A cozinha eu achei linda Essa ali Linda Eu fiz ela azul E esse roxo aqui Então essa aqui é a cozinha Ó, faltou um lixo Mas depois eu coloco o lixo, tá bom? E essa ficou a cozinha Agora vamos para o segundo andar Aqui nessa escada gigante Quando você sobe Você dá direto para a academia Olha que linda essa academia Toda azul Academia bem grande Então aqui tem uma academia enorme Ó, essa é a academia Daí tá a academia Vem um corredor E você pode vir para a sala de spa Olha que linda essa sala de spa Você pode vir para a sala de spa Ou você pode Vim para o banheiro colorido Eu fiz um banheiro aqui em cima Todo colorido Ó, que bonito E eu quis fazer esse banheiro aqui em cima Porque eu achei que tava pouco lá embaixo Então fiz mais um banheiro aqui E aqui tem uma parte da sauna Se quiser ficar na sauna E aqui É a parte dos jogos De dança Aqui Quando eles quiserem fazer festa Eles podem subir o andar E vir pra cá Nossa, esse Big Brother aqui Tá muito melhor, né? Eles podem ter festa todo dia Se eles quiserem Porque aqui tem uma área Só de festa Não, as festas não vão ser aqui Aqui é só pra quando eles quiserem Vim festejar alguma coisa Mas as festas vão ser lá no porão E as provas do líder também Tudo Então aqui é uma parte de festa, né? Se eles quiserem ficar E daí é que vocês pararam Que tem mais uma escada Quando você sobe essa escada Você dá pra outra escada E olha que demais Aqui Quando você vai subir Você vê a piscina Pela janela Você consegue ver a água Da piscina pela janela Eu acho muito legal Então, enfim Você sobe a outra Essa escada Ó, essa aqui Daí você sobe Tem mais uma escada E quando você termina de subir Você dá pra essa piscina Maravilhosa Olha isso Dá um trampolim E olhem a altura Dessa piscina Olha Não Essa piscina tá Muito perfeita Olhem a vista De quem vai tá nessa piscina Quem vai ficar nessa piscina Vai ter essa vista aqui Olha Olha que coisa linda A vista da piscina Então eu fiz uma piscina aqui no topo E eu amei essa piscina E a casa é essa Agora eu vou mostrar o quarto do líder Pra vocês Acho que eu não esqueço de mostrar nada E agora eu vou mostrar o quarto do líder E olhem o quarto do líder Que coisa linda Tem dois guarda-roupa Tem essa cama aqui vermelha Tem TV Tem sofá O líder tem seu próprio banheiro O líder tem o computador Então o líder Vocês já viram que Todo mundo vai querer ser líder Tem computador Tem TV Tem quarto Tem guarda-roupa Tem tudo Então Essa ficou a casa O vídeo vai ser bem rapidinho mesmo Vai ser só mostrando a casa No próximo episódio Eu vou botar eles pra entrarem na casa E tudo mais Mas Me deem sugestões Do que fazer ainda no quintal E A casa ficou assim Eu espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Que vocês acharam da casa Se gostou Não esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Aí pra todo mundo Me sigam nas redes sociais Pra mostrar aqui embaixo Na descrição E tchau